Ainda sobre o Instituto do Negócio Jurídico Processual, no cenário empresarial tem uma complexa dinâmica de relacionamento e nem sempre as figuras de intervenção de terceiros abarcam todas as situações que podem surgir nesse meio. Assim, uma convenção das partes ao fim de estender a possibilidade de intervenções de terceiros pela via do negócio jurídico processual é uma saída para a quebra da rigidez do arquétipo legal das intervenções de terceiros. Até que ponto o senhor entende que as partes podem criar nesse sentido? Enfim, a possibilidade de construção de negócios de modalidade de intervenção tem que ser esperante, mediante negócios processuais, alguma coisa assim. Eu acho que é um campo amplo para elas atuarem, vão ter de observar os requisitos gerais de negócios processuais, capacidade das partes, aptidão da causa para comportar a autocomposição, mas acima de tudo vão ter de tomar em conta o que eu disse em uma dessas nossas conversas anteriores. As partes não podem dispor sobre posições que não são suas. Então, o que eu posso imaginar aqui? Elas podem, primeiro no sentido oposto ao da pergunta, elas podem se obrigarem as duas a não provocar a intervenção de um terceiro. Isso elas podem fazer. Mas, por exemplo, elas não podem proibir um terceiro de intervir quando a lei prevê a intervenção de um terceiro. Isso ali no cimiscundo e no direito à lei. Elas podem também, e aqui indo agora ao cérebro da questão, prever uma nova hipótese de intervenção de um terceiro. Me parece que, a princípio, sim, isso não interfere sobre poderes do juiz, nem nada. Agora, elas não podem obrigar o terceiro a fazer uma dessas intervenções que a gente chama de provocada, quando o terceiro não escolhe, ingressar, ele é chamado no processo. Elas não podem criar uma intervenção atípica provocada. Forçar um terceiro que não pactuou com elas nesse negócio processual a ser parte. Elas podem prever uma autorização para tentar chamar o terceiro. Então, um negócio processual que preveja uma intervenção atípica de um terceiro espontânea é perfeitamente possível. Um negócio processual que preveja a intervenção provocada de um terceiro que já participou anteriormente do negócio processual também é possível. Podem já pactuar com o terceiro. Temos que pensar em que campo isso seria verdadeiramente ainda necessário e eficaz. Porque o código, quando reduziu as modalidades de intervenção de terceiros, em alguma medida o fez porque chegou à conclusão de que algumas delas não vinham tendo essa aplicação intensa. Mas fica aqui uma menção sobre o negócio processual que tem uma relativa utilização no direito comparado, na Alemanha, por exemplo, que parece ser muito útil. Não é bem uma intervenção, mas está relacionada com essa questão de definição de quem pode participar do processo. Que é algo como que uma substituição processual negocial. Alguém que é transformado em substituto processual de outrem por negócio processual. E não por ocupado na relação do direito material uma posição que justifique isso. Então menciono esse caso, não é uma intervenção de terceiros, eu sei, mas menciono esse caso só para mostrar que nesse campo, digamos assim, relativo à definição de quem participará do processo, há sim um terreno amplo para o emprego dos negócios processuais. Muito obrigada. Imagina. Até a próxima.